Mais um ponto normal Pesadão no miolo de parafalo Se brota BTR puxa no grau Na cidade domina e te acerta o tipo toltidão Sobe na favela da domina só pra ver o chefe do morro Bota no radinho em AK Quero ver se tu coloca a cara na viela e bate de frente Com a tua voz sem cogitar recuar Oh no, oh no Quando eu te acertar tu vai se sentir in low motion Oh no, oh no Tá ouvindo, né? Tô polita, casa de montano, né? Filha da p*** Cidade domina É o verde que traz a brisa Se tem festa, tem bebida Se tem seste, tem neblina Cidade domina Somendo ao psico com vontade de dar bala Explode o caixinha, joga o cash na mochila Se vem sinal de polícia, eu soco o pino da granada Oh no, oh no Se eu tô na cidade eu vou tá dando fuga mesmo Eu não ando de segunda se eu tiver de GTR Ela tá no passageiro dizendo que tá com medo Paradoxo, o grupo é a original Vê se vem no certo eu não aceito imitação Aqui na cidade o lifestyle é real É que nossa tropa não aceita vacilação Ímbico no morro a bordo de um cupê Assalto ao banco, vamo passar na TV Fortemente armado, só bota a cara na porta Vamo fazer cuspe bala enquanto as notas vão chover Cidade domina É o verde que traz a brisa Se tem festa tem bebida Se tem seste tem neblina Cidade domina Mas que tá queimando as pistas Mas que tá fazendo a onda Anota a placa domina Cidade domina Cidade domina É o verde que traz a brisa Se tem festa tem bebida Se tem seste tem neblina Cidade domina Tá na renato do furo Não mata a gente da bala Me corte o cachê Joga o cash na mochila Se tem sinal de polícia Eu sou o filho da granada